Fala galera, saltações mais uma vez do canal de It Yourself, pessoal, não se alimentam nossas vídeo-aulas, dicas, tutoriais, retornamos com o Windows 10, tá, com uma dica bem interessante que vai ajudar você a aprimorar o sistema de busca de arquivos no seu Windows, tá bom? A dica é bem simples, galera, o que a gente vai fazer? Vamos acessar o painel de controle, terra do Windows mais X, aberto o painel de controle, não se esqueçam de deixar a exibição por ícones grandes, tá, deixou ícones grandes? Você vai em opções de indexação, clicou, como que isso funciona, galera? O que você vai fazer? Você vai clicar em modificar, certo? E aqui, ó, você vai colocar, aumentar os campos de busca de arquivos no seu computador, por exemplo, aqui eu tenho arquivos offline, histórico de Internet Explorer, e tenho duas outras opções que estão ticadas, por exemplo, o C e a minha partição, tá? O que você pode fazer é acrescentar também essas duas opções, e se você tiver mais alguma opção, também fazer o mesmo, por exemplo, se você tem uma outra partição, que você tem uma infinidade de arquivos de música ou de foto, tá? Você pode incluir ela também, e quando você for lá no sistema de busca do Windows e colocar o nome, provavelmente ele vai lá nesse caminho e vai localizar o arquivo, tá bom? Feito isso, clicou em OK, fechar, simples, pronto, rápido, fácil, dessa forma você acrescentou mais possibilidades ao sistema de busca do Windows, com certeza melhorou também o sistema de buscas, tá bom? Então é isso aí, galera, você que gostou, deixe seu joinha, se você gostou muito, se inscreve no canal, se você gostou muito mesmo, se inscreve e compartilhe o vídeo, tá bom? É isso aí, galera, um grande abraço, fiquem com Deus!